Boa noite, gente. Olha onde nós estamos aqui descansando. Nem mostrei as comprinhas que a gente fez, né, Cassinha? Chegamos tão cansadas, minha gente. Ai, estamos aqui deitadas. Não vejo a hora de amanhecer o dia pra mostrar pra vocês aonde a gente tá. Meu Deus, que sonho. Até agora minha ficha não caiu ainda. Tava vendo aqui os vídeos que o Carlin postou. Minha gente do céu, parece um sonho. Mas é só gratidão mesmo, sabe? Eu não tenho mais nada pra falar, além da minha palavra ser gratidão a minha vida inteira. Chorei quando eu cheguei aqui. Cassinha pela primeira vez chorou hoje. Vocês acreditam, gente? Eu acho que deve ter passado um filme naquele cérebro dela. Ai, ai. Mas é assim mesmo, né, gente? É o começo de muitas coisas aqui pra gente. Tudo é muito novo, né? Mas é só ele mesmo. Só gratidão. Muita gratidão. Muita gratidão mesmo. Gente, olha o carinho do hotel com a gente, ó. O que eles escreveram ali. Seja bem-vindos. Seja bem-vindas. Senhora Ana e Adriana. E o nome do hotel. Ali está minha malia arrumadinha, né? Ali está minhas coisinhas. Amanhã... Só vou mostrar pra vocês, gente. Amanhã aqui. Vou mostrar pra vocês como é lindo aqui, viu? Muito bonito. A gente está bem de frente ao mar, gente. Bem de frente ao mar mesmo. Que agora está à noite, mal dá pra ver, né? Mas amanhã, quando eu abrir aquelas cortinas ali, ó. Vocês vão ver, gente. É só gratidão mesmo, gente. E muito obrigado. Todos os meus seguidores novos que estão chegando, viu? Gente, graças a Deus, né? Estou com mais de meio milhão já. Isso é muito gratificante. Gente, sejam todos bem-vindos, viu? Os que já estavam, como eu sempre falo. Não vou deixar de falar neles, viu? Nunca. E os que estão chegando, todos sejam bem-vindos, viu, meus amores? Ai, gente, também eu quero agradecer, né? A todo o pessoal aqui que a gente encontrou no shopping. Todo mundo tirando foto com a gente, abraçando a gente. Ai, sejam bem-vindos, gente. Ai, a gente é daqui mesmo. A gente é de Samuel Lado Penedo, né? Pessoal assim, meu Deus, um carinho. Só Deus, viu? Pra retribuir pra vocês. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Que Deus abençoe, né? E como eu sempre falo, todos os meus seguidores, sejam todos bem-vindos, viu? Eu estarei aqui todos os dias pra trazer alegria pra vocês, né? Espero fazer o meu melhor. E eu adoro vocês. E eu mesmo sem conhecer. E, gente, me desculpa por não poder responder todos vocês. Porque é muita mensagem. Vocês não têm noção o tanto de mensagem que hoje eu recebi. E não consigo responder. Tô fazendo o que posso aqui. Mas, desde já, muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês por todas as mensagens, viu, gente? De coração mesmo. Sejam todos bem-vindos. Gente, bom dia, meus seguidores amados. Que me amam tanto. Que mandam tanta mensagem. Olha essa cortina aqui. É onde a gente tá. Ali tem uma mesinha, né? E eu vou mostrar pra você o paraíso que nós estamos. Até agora, a gente tá sem acreditar, gente. Olha isso. Gente do céu. Olha. Que dia maravilhoso. E olha bem isso, gente. Não é um sonho. Sonho, sonho, sonho. A piscina ali, ó. Gente, esse é o hotel que colocaram a gente aqui. Porque ontem à noite não dava nem pra mostrar pra vocês, ó. Mas sei, ó, gente. Olha. Daqui a pouco a gente vai descer e vai tomar um café. Acordamos agora, né? Aí a gente pensou que ainda tava sonhando. Mas não, gente. Era realidade. Obrigada, meu Deus, por tudo, Senhor. Só graças a Deus. Tá ali, gente. Com a pressa pra tomar café. Diz que a barriga tá roncando. Não aguenta mais. Né, Cassinha? É. Vamos tomar um café, gente, agora, sabe? Saindo aqui. Bom dia. Saindo aqui pra tomar um cafezinho. Que ontem na jantar foi cedo. Minha barriga tá roncando. Né? Ó. Pegando o elevador. Né, Cassinha? Fala aí oi pros nossos seguidores. Oi. O meu é o seu. E é isso aí, gente. Vamos passar tudo pra vocês. Tudo que a gente fizer aqui. A gente vai tá mostrando tudo pra vocês dia a dia aqui. Gente, tô aqui, né? Tomando café. Acabamos tomar um cafezinho. Agora aí a Cassinha vai dar uma voltinha. Estamos aqui no restaurante. Ainda, né, Cassinha? A Cassinha tá vendo que não quer graça por ninguém. Olha como é que ela tá pensando na dívida. Sem dívida. Eu falei pra ela que aqui não é o momento, né, gente? É, não. Tô brincando. Ela tá ali de boa. Tomou café e tá respondendo os seguidores dela, né? E a gente tá aqui, gente. Comer um cuscuz, né? Uma tapioca. Olha isso. Comer cuscuz, tapioca e o ovo mexido, né? É tudo coisa de origem da gente mesmo, né? Gosto dessa frescura de comida assim. Bola, essas coisas. Eu gosto da gente de manhã. Eu gosto da uma comidinha meio pesadinha, né? Pra encarar o dia. Seria difícil hoje, né? Só Deus mesmo, viu? Gente, a gente veio aqui fazer o cabelo. Dona Cassinha tá ali, ó. Fazendo a unha. Porque ela já me corrigiu aqui 300 milhares de vezes. Né? Querida. É. Tá toda ali nas joias, ó. Até o short dela tem joia. Tá vendo o ouro puro. Com a manicure ali. Gente, qual o seu nome, linda? Tá vendo? E aqui a maravilhosa também que vai fazer meu cabelo. Qual o seu nome, linda? Só tem esse botão aqui, né? Eu vou fazer na Adriana. Eu sou a Dami, viu? Qual onde fica seu salão? A gente tem um estúdio aqui no Rio de Suíte, Maceió. E temos também o em União dos Palmares. É, gente. Porque eu cheguei agora sem nem chamar o nome, né? E ali a maravilhosa que cedeu a vaga dela pra gente fazer, né, Cassinha? Muito obrigada. Que Jesus lhe abençoe, viu? E vocês também. Né? Vocês de Maceió e região, quando quiser fazer o cabelo, fazer a unha, é aqui, ó. É o Rio de Suíte, Maceió. Ah! E a gente super...